A CIDADE NO BRASIL 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 E eu me alegro na luz Ela vem Graça e luz Para a minha santificação Se eu amo A mensagem da luz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Tô aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Quero sempre levar E sofrer Cristo Cristo vem Me buscar E com Ele Continuar Continuar Uma parte Da glória Em deter Sim Sim Eu amo A mensagem Da cruz Devo Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Desde a glória Dos céus O poder De Deus Ao calvaio Humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Eu digo Eu digo Sem Porque nela Jesus Me salvou Sim Eu vou A mensagem Da cruz De Deus Eu morrer Eu a vou Pocá A me valer Eu também Eu também Minha cruz É coroa Coroa Tocá Tenho aqui com Jesus a vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Amigo lá Uma parte da glória e de Deus Se eu não, a mensagem vem cá Demorei, eu a vou trocar Demorei, eu também Minha luz, eu vou na cor, vou na troca Demorei, eu também Minha luz, eu também Minha luz, eu também Amém.